Ô, Bulu, qual é teu nome, Bulu? Pô! Guilherme. Ah, nome de pobre, mano. É puta merda. Nome de pobre, você é exato. O nome de vocês matou já quantos? Já matei três. Matei quatro. É mentira! Eu matei o dobro de vocês. Só pra tirar uma dúvida. A dúvida. Ser rico em mutabilidade. Caracas. Zap, 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 zap. E aí, rapaziada. Trouxe um vídeo aí pra vocês fingindo ser rico no Free Fire. O cara ficou puto da vida. O cara ficou bolado. E eu quero que vocês deixem o like aí, que vocês vão gostar, beleza? Compartilha com o amigo se vocês quiserem, tá ligado? Quem me deu essa ideia de vídeo aí foi o Jobson lá no Instagram, mano. Se você quiser me dar ideia de vídeo aí para ir aparecer no canal, é só você ir lá no meu Instagram, me seguir, me mandar mensagem de ideia de vídeo. Aí é a melhor ideia. Eu vou escolher, vou tirar o print, né? E vou mostrar quem foi que me mandou a ideia. Aí eu vou gravar pra vocês, beleza? Tamo junto. Eu gravei esse vídeo aí com o Mundo Gameplay, mano. O canal dele vai estar aí no primeiro comentário aí. Passa lá e escreve lá no canal dele lá. Vim pelo carro falar, tá ligado? Que o moleque aí tem o canal de Free Fire também. E é tudo nosso, beleza? Fica com o vídeo aí. O cara não fala, pô. É verdade. E aí, velho. E aí, Blue? Beleza, Blue? É que meu microfone tava boato, eu pensei que ele tava ativado, mas ele tava desativado. Eu não entendi o que ele falou. Teu microfone tava ruim, mano? Qual é teu celular, cara? É o 7 Pro. Que merda, hein? Ah, tá. Bom dia. Ai, me mandaram que esse celular é ruimzão, mano. Eu não achei não, ele é tipo... É que meu microfone tava meio ruim, eu troquei ele aqui agora. Falaram que trava Mike Gago de gamento, pô. É verdade isso, mano? Que, né? Eu não tenho certeza de som. Aham. Celular aí, celular aí. Ninguém tem celular por aqui, tá ligado? Porque eu moro na Zona Sul, mano. Sou ricaço. Meu iPhone 10 aqui, tá ligado? Nunca travou. Sei. E, mano? Cês tão caindo aonde? Meu Deus, fudeu. Será que a minha net caiu? Net caiu. Ah! Toma no cu! Opa! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Voltei, rapaziada. Você parece burro! Galera, fala a verdade. Vocês estão me ouvindo ou vocês tão jogando comigo? Eu não vou revelar. Ô, pô. Falei, falei. Você é o do... Mano, tá que sacanagem tu, pô. Meu celular é brabo, pô. iPhone 10, tá? Acho que eu não ia ouvir tua voz. Se der algum problema aí, ó. Ninguém tava me escutando. Não, se der algum problema, tá ligado com teu celular. Teu celular que é ruim pra caraca aí, ó. Mas como é que é teu celular mesmo? J que? J1? 7 Pro. 7 Pro. De Pro não tem nada. É pró de problema, né? O meu é o... Uhum. Não. Celular ruim, mas... Qual é o teu? Ele é de boy? Ele é de boa. Ele é uma bom. Ô, MG, qual é o teu MG? O meu é o iPhone 7 Plus. Ah, o 7 Plus. É brabo, é bonzão. É grandão pra jogar. É. Tu é rico igual eu, cara? Mano, eu... Eu tenho condiçãozinha bacana, tá ligado? Esses caras aí. Vocês moram aonde? Moram em todo lugar. Deve ser tudo pobre. Quer ver? O cara, ó, Eitor, pode tu ver que é pobre. Eu nunca vi um carro. Aí vê um carro, só fica andando de carro agora. O único lugar que ele pode andar de carro, ele tá andando, ó. E aí? Cadê os caras? Os caras estão montados, pô? Será que o microfone está quebrou? Não, acho que eles foram tristes com a gente, mano. Ô, sem que eles zoarem, mano, né? Porque a gente é rico mesmo, sabe? Aí nós consideramos vocês como qualquer pessoa normal, tá ligado? É, mano. Se vocês quiserem, nós fazemos um sorteio de um telefone pra vocês. Guarita, guarita, guarita. Eu mato, eu mato. Relaxa, eu mato. Eu vou fazer a carrinha aqui, ó. O agulha é doido. Ih, caiu. Morreu, foi. Porra, sem querer, cara. Sem querer, não quis fazer isso, não. Ô, Eitor, ô, Eitor. Você tá lagado, pô. Você não paga internet, não, mano? Mano, bota a internet boa aí, cara. Tem dinheiro, não, mano? Paga a internet, mano. Deixa eu pegar um alô. Olha lá, tá lagando. Acho que ele nem tá ouvindo nós, pô. Ô, Blue, qual é teu nome? Não, ele não quer responder a gente, não. Ele tá triste com a gente. Tá triste, Blue? É que eu tô concentrado. Não, desconcentra aí. Não, mas troca o que quiser com nós aqui, bacana, pô. Ih, caralho, fudeu, mano. Não, você... Se fudeu. Salva ele, salva ele. Que mentira, mano. Salva ele, salva ele. Bota o carro na frente do... Bota a moto na frente do carro. Boa, 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 boa. Vem cair, tu. Boa, moleque. Dá tiro no cu dele. Porra, papá kill, mané. Ô, Blue, qual é teu nome, Blue? Porra. É. Ah, nome de pobre, mané. Puta merda. Nome de pobre, cês, dê. Qualquer lugar que você vai, você acha um cara com nome desse, né, mano? Porra, qualquer lugarzinho, tá ligado? Pouca renda. Que tu vai, tu acha um moleque desse, Guilherme. Meu, não sei, hein, cara. Feio demais, hein. Que nome feio, mano. Qual é o nome do Blue, do Blue? Ei, Blue. Não, foi o Blue que... O nome do Blue que é Guilherme. Eu acabei de falar, retardado. Ô, não chama o cara de retardado, não. Ah, pode crer. Acabou olhar o chat, não. Não, não chama o moleque de retardado, mano. Ô, boca suja. É, ficou bravão. Coi de gente pobre. Ficar bravo. É, ficar chamando de retardado. Isso aí é zoeira de pobre. Ih, vocês mataram já quantos? Já matei três. Matei quatro. É mentira. Eu matei o dobro de vocês. Matou o dobro? Já tá num bom tempo? Sim, então, porque você perguntou quanto eu matei, se você tá falando que matou o dobro. Né? Só pra tirar uma dúvida. Uma dúvida. Ser rica em mutabilidade. Caracas. Ô, ô, você tá falando muito alto. Tá abaixo o tom, valeu? Abaixo quando eu quero. Ih, tá com o seu. Ô, eu não tenho culpa de tu não ter dinheiro, não, pô. Você conhece o Alphaville, cara? Eu moro aqui no Alphaville, pô. O bairro mais rico aqui da minha cidade. Porra, do meu ladinho, hein? Eu moro, mas eu não interesso pra você. Ele não quer falar onde ele mora? Porque ele sabe que ele mora mal, pô. Ô, ô, Blue. Quando tu vai descer? Quando tu vai descer do ônibus? Geraldo não fica cantando a musiquinha pra tu? Au, au, au. Vai descer quem mora mal. Pega a cara no direito no bilão, né, irmão? Ele finge que vai pra escola, porque não tem dinheiro pra pagar a passagem. É. Aí bota a declaração lá da escola. Não vou de passagem não, vou de carro mesmo. Tem nem idade, pode dirigir. Pega a cara na rua, pô. Eita, cara, quem me tacou a granada? Não sei. Ô, Eitor! Pô. Que maldade, você viu comigo. Ó o Eitor com a skinzinha. Eitor, roubou quem pra comprar essa skin aí? Tem um skin igual essa minha, pô. Essa skin aqui foi caro, hein? Vocês tem dinheiro pra comprar a skin dessa aqui? Qual é a sua? Já comprei. Ah, não sei, pô. Você tem dinheiro pra comprar a minha? Lançamento 2017. Lançamento 2017. Ah, não tem nada. Cabelo de cobra, ninguém tem esse aí, pô. É, só cobrinha, parceiro. Falciane. Pode me chamar de falciane, pô. É claro. Não gosta de skin, ó. Não, não gosta. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro pra comprar a skin tudo junto. Ele não tem dinheiro pra comprar e fala que não gosta. Você tem um assassino das sombras? É porque eu comprei tudo. Eu tenho todas as skin, cara. É porque... Seu microfone tá muito ruim, pô. É, eu tenho que comprar de você, velho. Compre um microfone, pô. É, compra um celular melhor aí, um microfone melhor. O que você tá falando aí, bolso? Também tem um microfone ruim pra caraca. É, pô. Tem nem dinheiro, pô. Vamos montar esse cara aí, vamos. Como é que é muito esse cara, mano? Na moral, tem nem dinheiro, pô. O cara tá lá em cima, lá. Ah. Ih, eu nem tava... Eita, cara. Eu vou morrer. Eita, pô. Ih, vai explodir o carro. Caralho. Caralho. Você não vai me salvar, não é? Salta o cara. Tem lado, tem lado, tem lado. Tô sem aqui. Porra. Meu Deus. Boa, moleque. Pelo menos alguma coisa de bom você sabe fazer, né, pô. Caralho, eu tô tomando tiro costa, mané. Os dois. Socorro, socorro. Ajuda o cara lá, pô. Ajuda o cara lá. Tenta não morrer aí. Ajuda aí, tô. Sei que tu é brabo. Errou. 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 Ganhamos, pô. Caralho, conseguiu, parabéns. Os caras nem pra jogar sabe, sabe? Porra. Tá maluco esse moleque aí. Estou lá cravado, jogou melhor do que vocês. Melhor do que nós. Não, você tá gravando aí, pô. E aí, fala aí. Que patente? Bronze? Esse celular ruim aí, tu fica... Patente de definibilidade? Fica teletransportando com esse celular ruim aí, ó. Aí é fácil de matar. Esses moleques pobres hoje em dia é fogo, né, cara? Rangerinho, saco derrubado. Rangerinho, saco de mercado. Rangerinho, de cruza de peixe. Rangerinho, que é mato. Rangerinho.